Você já assistindo a Santa Cruz TV? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho da notificação para você receber os vídeos sempre. Santa Cruz TV, trabalhando pra você! Sou Andressa Nascimento, Santa Cruz é o meu lugar. RN é meu estado, nordestina e potiguar. Sou pela arte encantada, uma eterna apaixonada da cultura popular. Na lavoura dessa vida, desde cedo eu pelejei. Recordo cada semente que na terra eu sepultei e tive que aprender que eu só podia colher da árvore que eu plantei. Aprendi que muito cedo o cabra já é testado, pois sempre tem dois caminhos, frente a frente, lado a lado. E a gente tem que escolher a estrada a percorrer e o caminho a ser trilhado. Não sou culto, nem letrado, vermelho, falo vermelho. Caminho de pé no chão e nunca achei isso feio. Feio é quem não aprendeu a cuidar do que é seu, pra cobiçar o alheio. Eu já vi muita família passando por precisão. Cinco, sete, até dez filhos numa seca no sertão. No meio da desigualdade, vencendo a dificuldade e nenhum virou ladrão. Todo dia eu peço a Deus saúde pra trabalhar, que me dê sabedoria e coragem pra lutar. E que eu perceba, sim, que só vem até a mim aquilo que eu for buscar. Que eu não sinta inveja da riqueza de ninguém. E se um dia eu enricar, que eu não esqueça também que Granfino ou da Ralé, a gente é o que é e não aquilo que tem. Aquilo que tem valor, dinheiro, não vai comprar. Sentimentos, atitudes, histórias pra se contar. Tudo isso é passageiro e no dia derradeiro ninguém consegue levar. Será mesmo que compensa ter barco, moto, carrão? Ter dinheiro e segurança morando numa mansão? Mas quando olhar pro espelho, dá de cara com um ladrão. E olhando pro espelho, refletindo a consciência, é que a gente descobre, sem precisar de ciência, que caráter e honestidade vêm de dentro da essência. E é justo essa essência que mostra a nossa beleza. Seja o cabra rico, pobre, plebeu ou da realeza, ter na conta honestidade é a nossa maior riqueza. Braulio Bessa. Agora eu vou recitar mais uma, a última. Doutor, se eu não lhe atraso, demore aí, meu amigo. Manda eu lhe contar um caos acontecido comigo. Eu tive a necessidade de ir em ter a cidade pra comprar umas besteiras. Café, açúcar, uns balai e os restos de picoai. Pro K-pop não faz feira. Quando eu fui, foi no jumento. Quando eu voltei, foi de pés. Era o maior sofrimento de légua, era mais de dez. Da cidade até em casa, o sol quente, feito o braço, o vento sem dearaçoite. Eu naquela travessia, conheci lo que ia chegar à boca da noite. Quando eu estava descansando na sombra do Engazeira, vi um carro vir roncando no tupete da ladeira. Eu pensei com meus botão, acho que vou dar com a mão. E se o dono for amiguinho, pode até me levar e eu vou encurtar a metade do caminho. Era um carro de alto preço, por arte do satanás. Um desses que eu não conheço, onde é a filha, nem atrás. E eu disse pro chofé, Doutor, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levando até meu rancho, ficaria muito ancho, até pagava o senhor. Ele respondeu, não posso, desse jeito mesmo. Você leva muito troço e a estrada tá ruim. E ainda tem outro enganche, não vou passar no seu rancho. E vou com minha mulher, vá mesmo amassando barro, que afinal não comprei carro pra carregar esmolé. Deu um cutucão no carro que quase bateu em mim. Os pneus queimaram o barro e eu saio dizendo assim, Deus lhe acompanha, doutor. Você não fez-me um favor, me deixou só feito monge. Vós me sentar apressado, mas se lembra do ditado. Devagar se vai ao longe. Deixei o pé de engar e emburaquei no caminho. Parando aqui, acolado, devagar, devagarinho. Cansado, muito cansado, com os pés estrupiados, a cara da cor de brasa. Passei em campo redondo e quando o sol foi se pôndo, eu tava chegando em casa. Da minha casa pra baixo, no oi de água dos macacos, na beirada do riacho, onde tinha um buraco, eu vi um carro parado, com capuz levantado. Um homem e uma mulher. Eu imaginei, vou jantar e depois vou entelar pra saber o que é. Depois que enchi a barriga, depois que matei a sede, fui me deitar numa rede, modo de tirar a fadiga, do cansaço da viagem, pra tomar mais coragem. Acendi o meu cigarro, depois disse ao irmão meu, vou saber o que se deu com o dono daquele carro. Chegando lá, perguntei, o que aconteceu, meu patrão? Ele respondeu, quebrei a barra de direção. Mas quando ele olhou pra eu, quando ele me venceu, me disse assim, amiguinho, reconheça que eu errei na hora que eu lhe deixei na metade do caminho. Eu lhe disse, meu senhor, isso não tem importância, afinal aqui estou e já venci a distância. E pra mudar de assunto, agora que lhe pregunto, em que posso lhe servir? Se não puder viajar, vá lá pra casa jantar, tomar café e dormir. Ele ficou muito ancho, a noite estava chuvosa. Teve que ir pro meu rancho, como Iezona orgulhosa. Mandei lhe trazer coalhada, com cuscuz e carnaçada, armei a rede também. Trouxe cobertor depois, só para provar aos dois que o mal se paga com bem. Zé Laurentino. Tivemos aí, a declamação da nossa artista da terra, a poetisa Andressa. Empório Cosméticos, uma loja de produtos de beleza. Tudo em produtos para o seu salão. Pra você profissional em cabelos e estética, depiladores, manicure e público em geral. Você encontra produtos de maquiagem e muito mais para a sua beleza. Empório Cosméticos, na rua Doutor Pedro Bedeiros 214, no centro de Santa Cruz. Fone 3291-3412. Organização Márcio e Aldileide.